Classificação 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 Hospedeiro 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Alma 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 Desenho animavo Desenho animavo Desenho animavo Desenho animavo Vela 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 Objetivo 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 Amizade 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 Campo 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 Transmissão 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 Classificação Classificação Hospedeiro Hospedeiro Em dobro Em dobro Alma Desenho animado Desenho animado Vela Vela Objetivo Objetivo Amizade Amizade Campo Campo Transmissão Transmissão Senhor 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 Solgave Solgave Soldado Soldado Espaço 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 Fume 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 Aze 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 Exército 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 Adolescente 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 Inseto 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 Ladra-o 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 Surpresa 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 Senhor Senhor Soldado Soldado Espaço Filme 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 Asa Asa Exército 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 Adolescente 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 Inseto Inseto Ladra-o 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 Surpresa 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 Ilha 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 Batida 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 Brilho 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 Cerebro 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 Jornal 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 Névoa 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 Montanha 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 Anjo 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 Voz 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 Adulto 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 Ilha 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 Batida 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 Brilho Brilho Cerebro 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 Jornal 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 Névoa Névoa Cerebro 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 Vontem Cerebro 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 Adulto, adulto, deserto, 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 colina, colina. Colina, colina, inferno, 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 cebola. Cebola, cebola, cebola. Poema, poema. 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 Carteira. 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 Casamento. 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 Ferro Queimar 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 Semiante 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 Deserto Deserto Colina Colina Inferno Inferno Cebola Cebola Poema Poema Carteira Carteira Casamento Casamento Ferro 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 Queimar Queimar Semiante Semiante Pote 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 Cerro Castelo 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Droga 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 Aventura 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 Lama 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 Romântico 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 Perigo 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 Aventura 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 Repolho 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 Pote Pote Castelo Castelo Muito pequeno Muito pequeno Droga Droga Aventura Aventura Lama Lama Romântico Romântico Perigo Perigo Avençou Avençou Repolho Repolho Continuar 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 Riqueza 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 Proteger 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 Visão 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 Lixo 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 Rota 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 Pedronizar Padronizar 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 Reparar 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 Tesouro 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 Marca 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 Continuar Continuar Riqueza Riqueza Proteger Proteger Visão Visão Lixo Lixo Rota Rota Padronizar 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 Reparar 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 Tesouro Tesouro Marca 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 Comprimido 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 Mordida. 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 Pressione. 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 Roubar. 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 Descobrir. 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 Possivelmente. 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 Graduado. 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 Cheveiro. 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 Palácio. 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 Unha. 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 Comprimido. Comprimido. Mordida. Mordida. Pressione. 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 Roubar. Roubar. Descobrir. Descobrir. Possivelmente. Possivelmente. Graduado. Graduado. Cheveiro. Cheveiro. Palácio. 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 Unha. Unha. Farinha. 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 Seu. 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 Aldaia. 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 Aldeia. Desafio. 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 Salto. 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 Cintura. 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 Baleria. Joalheria. Joalheria. Arma. Arma 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 Sombra 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 Conduzir 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 Farinha Farinha Seu Céu Aldeia Aldeia Desafio Desafio Salto Salto Cintura 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 Joalheria Joalheria Arma Arma Sombra 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 Conduzir Conduzir Justa 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 Inimigo 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 Língua 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 Bocejar 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 Forno 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 Manga 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 Bat-pap 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 Acho 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 Querida 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 Conjunto 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 Justa Justa Inimigo Inimigo Língua Língua Bocejar Bocejar Forno Forno Manga 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 Bat-papo 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 Acho Acho Querida 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 Conjunto 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 Decidir Decidir Fio 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 Clima 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 Esforço 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 Ofrecer Overcer 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 Relação 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 Anunciar 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 Solto 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Evitar 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 Decidir 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 Fio Fio Clima Clima Esforço 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 Alvorecer 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 Relação Relação Novo Próxims Elvorecer Lago Em oferish Evitar Março 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 Péle 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 Ansioso 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 Física 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 Real 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 Curioso 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 Espero 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 Solo 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 Capítulo 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Março 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 PEL PEL ANSIOSO ANSIOSO FISICA FISICA REAL CURIOSO CURIOSO ESPERO ESPERO SOLO SOLO CAPÍTULO CAPÍTULO EM VEZ DE EM VEZ DE RIUNÇAR 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 TURÇÃO 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 ELUGIO ELUGIO Elogio Comunicar Silêncio 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 Fundição 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 Prémio 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 Surdo 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 Prémio 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 Obedecer 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 Reunçar Reunçar Torção Torção Elogio Elogio Comunicar Comunicar Silêncio Silêncio Fundição Fundição Prémio Prémio Surdo Surdo Revista Revista Obedecer Obedecer Peso 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 Salário 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 Pousada 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 Consertar 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 Arrumado 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 Temperatura 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 Antigo 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 Costa 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 Educado 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Peso Peso Salário Salário Posada 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 Consertar Consertar Arrumado Arrumado Temperatura 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 Antigo 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 Costa 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 Educado 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Já. Vista. 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 Momento. 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 Segue. 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 Vista. 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 Altura. 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 Balanço. 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 Amostra. 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 Juiz. 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 Maçante. 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 Já. Já. Vista. Vista. Momento. 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 Segue. Segue. Vista. Vista. Altura. Altura. Balanço. Balanço. Amostra. Amostra. Juiz. Juiz. Maçante. Maçante. Escalar. 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 Dívida. 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 Média. 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 Deslizar. 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 deslizar agulha 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 aviante 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 aluno carpinteiro morango mente 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 escalar escalar dívida dívida média média deslizar deslizar agulha agulha aviante 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 morango 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 plá clá 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 Aceita, 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 aceita. Estúpido, 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 estúpido. Em linha Rita, rocha, rocha, rocha. Aceitar, aceitar, aceitar. Aceitar, cruz. 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 Concha. 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 Lançar. 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 lançar ou ou lá lá aceita aceita estúpido estúpido em linha rita em linha rita rocha rocha aceitar aceitar cruz cruz concha concha lançar lançar liberdade 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 crescer 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 semente 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 nenhum 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 especialmente 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 arco 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 exemplo 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 desejo 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 polo 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 tosse 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 liberdade liberdade crescer 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 semente 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 especialmente arco 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 polo 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 tosse 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 peça 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 templo 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 muito 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 mastigaço MASTIGAS 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 FUNDO 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 CONSULTARIM 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 ESTÔMAGUM 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 RELAXAR 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 RETORNA 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 PRÁTICA 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 PEÇA PEÇA TEMPO 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 MUITO MUITO MASTIGAS 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 FUNDO FUNDO TEMPO TEMPO Estômago. Estômago. Relaxar. Relaxar. Retorna. Retorna. Prática. 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 Diário. 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 Alarme. 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 Frase. 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 Vazo. 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 Truque. 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 Solitário. 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 Começar. 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 Início. 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 Legal 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 Diário Diário Alarme Alarme Frase Frase Vazo Vazo Truque Truque Solitário Solitário Começar Começar Início Início Onde Onde Legal Legal Quiluroso 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 Quando 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 Sentindo-me 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 A A A A A A A Feliz FLEES 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 Vermelho 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 Sentir 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 Lindo 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 Trabalhos 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 Caloroso Caloroso Quando Quando Sentindo 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 Me A A Feliz Feliz Rico 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 Vermelho Vermelho Sentir 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 Lindo 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 Trabalhos Trabalhos Hábito 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 Habilidade 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 Uniforme Uniform Ângulo 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 Vizinho 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 Solgavo 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 Fóco 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 Nível 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 Nunca 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 Superfície 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 Hábito Hábito Habilidade Habilidade Uniforme Uniforme Ângulo Ângulo Vizinho Vizinho Solgado Solgado Foco Foco Nível Nível Nunca Nunca Superfície Superfície Cru 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 História 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 Vista 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 Vásico 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Comparcer 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 Necessário 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 Exceto 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 Dentro 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 Faculdade 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 Cru 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 História História Vista 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 Vásico 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 Comouro Comouro Comparcer 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 dentro faculdade dificilmente 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 diminuir 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 conquistar 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 Tecnologia 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 Dobra 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Ainda 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 Forma 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 Departamento 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 Capaz 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 Dificilmente Dificilmente Diminuir Diminuir Conquistar Conquistar Tecnologia Tecnologia Dobra 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 Duas vezes Duas vezes Ainda 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 Dificilmente Ainda Dificilmente Desenvolvido Dificilmente Informares Informares Tal 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 Lavanderia 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 Viagem 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 Adormecido 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 Lógico 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Costumeiro 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 Respeito 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 Tarefa 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 Informares Informares Tal Tal Lavanderia 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 Viagem 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 Adormecido 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 Lógico 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Costumeiro 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 Respeito 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 Tarefa 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 Vários 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 Perceber 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 Possível 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 Redação 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 Ativo 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 Rápido 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 Milhão 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 Até 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 Maravilha 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 Elétricum 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 Vários 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 Elétricum Perceber 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 Ativo Ativo Rápido Rápido Milhão Milhão Até Até Maravilha Maravilha Elétricum Elétricum Menores 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 Universidade 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 Sem 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 Sofra 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 Falso 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 Estranho 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 Bastante 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 Educar 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 Certo 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 Menor Menor Universidade Universidade Sem Sem Sofra Sofra Falso Falso Estranho Estranho Ansioso 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 Bastante Bastante Educar Educar Certo 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 Estrutura 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 Examinar 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 Grosso 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 Entre 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 Emprestar 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 Discutir 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 Importam 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Desenvolve 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 Batalha, estrutura, estrutura, examinar, examinar, grosso, grosso, entre, emprestar, emprestar, discutir, discutir, importam, importam, o suficiente, o suficiente, desenvolve, desenvolve, Batalha, batalha, recuperar, 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 ferver, Server 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 Campanha 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 Significar 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 Ninguém 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 Problema 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 Loco 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 Solta Solta Elementar 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 Talento Recuperar Ferver Ferver Campanha Campanha Significar Significar Ninguém Ninguém Problema Problema Louco Louco Solta Solta Elementar Elementar Talento Talento Tribunal 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 Machucar 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 Atrás 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 Adicionar Acima 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Aplique 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 Propriedade 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 Solid Solid Sólido Orgulhoso 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 Tribunal Tribunal Machucar Machucar Atrás 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 Adicionar Adicionar Acima Acima Um negócio Um negócio Aplique 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 Propriedade Propriedade Sólido Orgulhoso Derrota 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 Pedir emprestado Amedrontar 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 Naturieza 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 Isaitu 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 Militares 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 Aparecer 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 Resposta 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 Derrota Derrota Pedir emprestado Pedir emprestado Amgrontar Amgrontar Natureza Natureza Efeito Efeito Cultura Militares Militares Aparecer Aparecer Valor Valor Resposta Resposta Remédio 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 Bunitage 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 Perfeito 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 Diferente 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Regiao 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 Região Cidadão 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 Trimestre 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 Culpado 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 De várias De várias De várias De várias Remédio Remédio Culpado 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 Conectar Perfeito Perfeito Diferente Diferente Confiar em Confiar em Região Região Cidadão Cidadão Trimestre Trimestre Culpado 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 De várias De várias De várias FACTO 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 DOR 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 Importante 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 Exercício 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 Trigo 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 Imagina 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 Coragem 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 A principal A principal A principal A principal Nos 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 R Erro 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 Importante Exercício Trigo Imagina Coragem Coragem A principal A principal Nós Nós R R Especial 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 Honra 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 Crisir 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 Corrigir Sociedad 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 Equilibrar 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 Escravo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Pó 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 Marinha 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 Sair 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 Especial Especial Honra 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 Corrigir 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 Sociedad Sociedad Equilibrar 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 Especial Escravo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Pó Pó Marinha Marinha Sair Sair Personagem 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 Local 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 Chão 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 Dúzia 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 Framenta 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 Ferramenta Companheiro 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 Movimento 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 Difícil 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 Rcioso 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 Público 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 Personagem Personagem Local Local Chão Chão Dúzia Dúzia Ferramenta Ferramenta Companheiro 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 Movimento 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 Difícil Difícil Recioso 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 Público 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 Imposto 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 Doença 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 Falhou 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 Mobília 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 Multidão 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 Rais 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 Proveja 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 Preguiçoso 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 Aposta 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 Lidares 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 Imposto Imposto Doença Doença Falhou Falhou Mobília Mobília Multidão Multidão Raiz Rais Proveja 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 LIDAR MÉDICUM 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 RESULTADO 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 HORROR 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 PECOTS 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 MACONHA 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 ACIDENTE 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 Perdoar 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 Rezão 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 Concurso 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 Trilho 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 Médico Médico Resultado Resultado Horror Horror Pecote 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 Maconha 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 Acidente 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 Perdoar 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 Razão Razão Concurso 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 Trilho Trilho Comércio 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 Além disso, além disso, além disso, além disso, coção, coção, coção. Coção, escavação, 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 prazo, prazo, prazo. Prazo, solteiro, solteiro, solteiro. Cancelar, 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 cancelar. Gigante. 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 Gramática. 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 Diligente. 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 Comércio. Comércio. Além disso, além disso, coção, coção, escavação. Excavação. Excavação. Prazo. Prazo. Solteiro. 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 Cancelar. Cancelar. Gigante. Gigante. Gramática. 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 Diligente. Diligente. Gritar. 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 Luta 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 Estouro 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 Futuro Através 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 Século 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 Sucedente 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 Poder 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 Convidado 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 Líquido 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 Gritar Gritar Grau 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 Luta 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 Futuro Futuro Através 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 Século 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 Sucedente 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 Poder 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 Convidado 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 Líquido Amplo 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 Tiro 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 Cibonete 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 Juntes 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 Folha 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 Cansado 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 Oceano 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 Ninho 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 Promessa 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 Trovão 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 Amplo Amplo Tiro Tiro Cibonete 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 Oceano Oceano Ninho Ninho Promessa Promessa Trovão Capitão 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 Sentido 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 Empresa 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 Preço 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 Limora 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 Remover 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 Registro 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 Picante Despertar 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 Verdade 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 Capitão Capitão Sentido Sentido Empresa Empresa Preço Preço Demora Demora Remover Remover Registro 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 Picante Picante Despertar Despertar Verdade 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 Tímido 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 Calor 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 Lay 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 Repetit 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 Milhar 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 Interesse 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 Quadra 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 Ataque 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 Contato 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 Conversação Conversação Tímido Tímido Calor Calor Lei Lei Repetir-se Repetir-se Melhor Interesse Interesse Quadra Quadra Ataque Contato Contato Conversação Conversação Juventude 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 Aria 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 Funcionários Em 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 Vantagem 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 Rabo 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 Gesto 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 Culpa 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 Morto 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 Preders 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 Juventude 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 Aria Aria Funcionários Funcionários Em Em Vantagem Vantagem Rabo Rabo Futur Desventaram Desventaram Muitas Comunidade Quintas Existem Desventaram Feitiço Perderes Trabalhos 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 Guerra 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 Golpe 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 Salve 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 Carregar 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 Maneira 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 Animado 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 Ganho 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 Masculino 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 Igual 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 Trabalhos Trabalhos Guerra 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 Golpe Golpe Salve Salve Carregar Carregar Maneira Maneira Animado Animado Ganho 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 Masculino Masculino Igual 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 Honesto 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 Poulo 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 Com 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 Talvez 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 Falta 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 Dúvida 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 Devo 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 Subir 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 Difundido 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 Grande 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 Honesto 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 Poulo Poulo Com Com Talvez 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 Falta 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 Dúvida Dúvida Enton Devo 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 Subir 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 Difundido Difundido Grande Grande Preparar 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 Confortável 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Abaixo 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 Respiração 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 Embrulho 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 Dividir 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 Escobo 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 Enquanto 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 Preparar Preparar Confortável 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 Em outro lugar Em outro lugar Assim sendo Assim sendo Abaixo 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 Respiração 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 Embrulho Embrulho Dividir Dividir Escobo Escobo Enquanto 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 Levantar 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 E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Tendir 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 Tender De fato De fato De fato De fato De fato Operar 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 Personalizadas 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 tratar 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 produzir 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 relativo 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 quadro armação quadro armação quadro armação quadro armação levantar levantar a fronteira a fronteira tender tender de fato de fato operar operar personalizadas 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 tratar tratar produzir 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 relativo 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 quadro armação quadro armação reduzir 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 depressivo 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 Acordado 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 Entrada 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 Propósito 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 Grosseiro 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 Tampa 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 Desapontado 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 Caridade 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 Explicar Reduzir Reduzir Depressivo Depressivo Acordado Acordado Entrada Entrada Propósito Propósito Grosseiro Grosseiro Tampa Tampa Desapontado 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 Caridade Caridade Explicar Explicar Impressionar Multiplicar 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 Apertar 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 Todo 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 Providenciar 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 Dobrar 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 Comunidade 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 Plano 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 Pertencer 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 Que vale a pena 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 Impressionar Impressionar Multiplicar Multiplicar Apertar 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 Dobrar. Comunidade. Comunidade. Plano. Plano. Pertencer. Pertencer. Que vale a pena. Que vale a pena. Criu. 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 Apesar. 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 Librar. 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 Experimentar. 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 Parece. 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 Confundir. 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 Numeás 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 Entirar 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 Experiência 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 Reclamar 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 Criu Criu Apesar Apesar Deliberar Deliberar Experimentar Experimentar Parece , parece Confundir Confundir Nomear Nomear Enterrar Enterrar Experiência Experiência Reclamar Reclamar Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Pauzinho 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 Expressar 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 Documento 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 Taxa 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 Complicado 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 Travesseiro 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 fluxo, em vez, em vez, em vez, em vez, em vez. Que diz respeito, que diz respeito, pauzinho, pauzinho, expressar, expressar, documento, taxa, taxa, complicado, complicado, travesseiro, travesseiro, troca, troca, fluxo, fluxo, em vez, em vez, escriturário, admitem. Admitem Compartilhares 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 Servir 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 Enganar 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 Competir 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 Prejuízo 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 Complexo Complexo Realizar 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 Enganar 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 Admitem Compartilhar Compartilhar Servir Servir Enganar Enganar Competir Competir Prejuízo Prejuízo Complexo Complexo Realizar Realizar Envergonhado Envergonhado Coz Leica Coz 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 Coz